Galera, antes de começar o vídeo, deixa eu só dar um recado aqui pra vocês, que é o seguinte. Há muito tempo vocês vêm pedindo pra eu voltar com esse tipo de vídeo, que seria aquele tipo de vídeo que é Eu Sou o Booker, fecha aspas, né? E muitos de vocês pedem pra eu fazer isso ali, pra falar de alguns pay-per-views, algumas histórias. Então, eu vou fazer esse modelo aqui, mas vai ser, na verdade, o show do SmackDown em si. Então, como que eu faria um booking dos shows do SmackDown, uma espécie de simulação, ilustração, e vocês vão assistindo. Então, se você clicou no vídeo aqui e vai querer espernear, vai querer fazer birrinha, vai querer comentar que não, porque tem que falar do SmackDown normal, não sei o quê. Para, tá? Para, não enche, não enche. Eu não vou falar sobre o show do SmackDown normal. Eu vou falar os resultados, talvez, daqui a pouco, em algum Fast News. Mas eu não vou ficar falando sobre o show do SmackDown. Respeite a decisão das pessoas. Eu não vou ficar enchendo o seu saco de você continuar assistindo, de você achar legal lá o Braun Strowman, a monstra entre homens fazendo cobrinha. Então, também não venha encher o saco de mim e da galera que está interessada em ver outro tipo de conteúdo. É um conteúdo que a galera vem pedindo há muito tempo já e eu estou trazendo aqui de volta. Então, não venha achar que fazer birrinha vai adiantar alguma coisa. Se fizer birrinha, vai simplesmente só continuar dando audiência para o meu vídeo. E é isso. Eu vou continuar fazendo ele. Então, se eu fosse você, se você não estiver interessado nesse tipo de vídeo, simplesmente não assista ele. Eu convido você a não assistir. Mas se você assistir só para reclamar, então também fique à vontade. O importante é o número de visualizações. Então, é só esse recado inicial. Não vamos fazer birrinha. Mas se quiser fazer, faça. Mas eu estou dizendo, não vai adiantar. Não vai adiantar. Respeite a decisão das pessoas. Eu estou respeitando a decisão de quem quer continuar assistindo. Então, respeite quem não quer assistir. Fala, galera do canal. WWE em geral. Aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast para falarmos sobre um show da WWE. Nesse caso, é o show do SmackDown. Mas calma, calma. Eu sei que você está completamente confuso agora. Não é o SmackDown da vida real. É um SmackDown e uma realidade paralela que vai substituir, então, os podcasts do SmackDown da vida real. Já com o SmackDown da vida real, praticamente, foi enterrado toda a sua credibilidade. Então, estamos aqui em 2020. Porém, nós também teremos aqui algumas mudanças. O show de hoje é um show pós-WrestleMania. Então, ou seja, ocorreu a WrestleMania 36 e esse é o primeiro show depois da WrestleMania 36. Então, quem é campeão depois da WrestleMania 36 segue como campeão. E vamos continuar aqui as histórias, porém, da minha maneira. Vocês vão assistindo, vocês vão entendendo melhor. Lembrando que isso aqui não é uma gameplay. Mas eu vou colocar algumas gameplays de fundo, às vezes, para ilustrar. Mas não é porque eu estou colocando gameplay porque é um jogo. Não. É uma ilustração. Quando der para eu ilustrar com imagens, vai ser com imagens. Quando der para ilustrar com vídeos, vai ser com vídeos. E vocês vão assistindo e vão entendendo melhor. Deixem ideias nos comentários. Deixem sugestões nos comentários. Lembrando que eu estou gravando, inclusive, aí na questão dos games com o game WWE 2K18. Então, não é o 19 nem o 20 que eu tenho dificuldade para mexer neles. Eu acho eles muito bugados. Escolhi, então, os dos games. Por isso que, como eu disse, é uma ilustração. Então, não está com a roupa dos superstars atuais. Os títulos não estão iguais aos títulos atuais. Como, por exemplo, Intercontinental ou Universal. Mas a ideia é ilustrar apenas isso. Ilustrar. Foquem mais na história do que exatamente no conteúdo de tela, no conteúdo visual. Vou tentar fazer o melhor possível para ficar o mais realista. Porque, obviamente, como vocês sabem, isso não aconteceu de fato. É meio que algo paralelo. É meio que uma fanfic, digamos assim. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Após a WrestleMania 36, abre o show, então, do SmackDown. O Braun Strowman, o campeão universal. O novo campeão universal. O Braun Strowman que bateu o Bill Goldberg na WrestleMania. Ganhando uma chance de última hora. Porque o Roman Reigns não pôde participar. E lá, então, ele derrotou o titã Bill Goldberg. Então, ele já faz uma promo logo inicial ali. Falando lá a respeito dessa sua vitória na WrestleMania. Ter derrotado o Goldberg. E que, durante muito tempo, ele ia em busca do título universal. Falhou algumas vezes. Chegou a perder para o Brock Lesnar algumas vezes. Chegou a perder chances para o Roman Reigns. Nunca conseguia, de fato, pegar aquele título. E, finalmente, caiu uma oportunidade para ele de última hora. E ele abraçou ela. E, dessa vez, ele pode dizer que tem seu momento na WrestleMania. Que tem seu título principal em sua carreira. Derrotando, inclusive, um cara tão grande como era o Goldberg. Mas, logo, ele interrompiu na sequência pelo campeão intercontinental. Semi-Zen. O Semi-Zen, então, aí, que também conseguiu sair vitorioso da WrestleMania. Bateu o Daniel Bryan para seguir ali como campeão intercontinental. E ele vem confrontar o Braun Strowman. Porque ele relembra que, quando ele conquistou o seu título intercontinental, foi derrotando o próprio Braun Strowman. Ele derrotou o Braun Strowman para ganhar o título. Então, ele meio ali foi confrontar o Braun Strowman e dizer que o verdadeiro campeão do show do SmackDown é ele. O grande campeão é ele. Porque ele já bateu o Strowman. Então, o principal título é o título intercontinental. Então, o Braun Strowman sugere para eles, mais tarde, no evento principal, lutarem, então. Fazerem um combate de campeão contra campeão. O campeão universal contra o campeão intercontinental. Assim, eles decidem quem é o verdadeiro campeão, de fato, nessa história toda. Ok. E aí, seguindo o show, nós temos lá, então, um combate pelo título de duplas, né? O The Miz e o John Morrison, que saíram da WrestleMania ali como campeões das duplas, né? Aquele combate lá triplo, que nem foi de dupla. Foi aquela ladder match lá individual. O Morrison conseguiu levar melhor. Então, dessa vez, eles iam defender de novo o título. Dessa vez, o título é em jogo contra os irmãos Uso, né? Jimmy Uso e Jey Uso, então, lutando contra eles. O Morrison, por já ter lutado na WrestleMania, estava um pouco desgastado e lesionado. E aí, por isso, o Miz foi quem carregou o piano, né? O Miz veio que lutou quase que sozinho nesse combate aí, para poder, então, dar a vitória para ele e para o John Morrison. Os dois, então, aí, seguiram como campeões das duplas do SmackDown. Só que o que chamou muita atenção foi que depois da luta, depois da vitória deles, surgiu uma mensagem no telão, né? Tudo ficou preto e aí no telão apareceu ali, então, uma mensagem enigmática, né? Deixando ali no ar que uma dupla vem aí, né? Uma nova dupla deve estar surgindo por aí. Pelo menos essa mensagem ficou parecendo, né? Porque estava lá escrito, nós estamos muito próximos de vocês. Aguardem. Então, fica essa mensagem no ar aí. Quem será que foi que mandou essa mensagem ali para o Miz e para o Morrison, né? Mas o fato é que, por enquanto, eles seguem como campeões de dupla. Na sequência, no backstage, o Daniel Bryan e o Drew Gula, que estavam assistindo tudo isso, né? E eles comentam lá numa entrevista que eles querem ser os próximos desafiantes ao título de duplas do Miz e do Morrison. Só porque todo mundo teve chance, menos eles. Então, na semana que vem, eles desafiam o Demise e o John Morrison pelo título de duplas do SmackDown. Um combate entre eles no show da Brande Azul. Então, meio que fica agendado esse combate aí também do Daniel Bryan junto com o Drew Gula aqui para enfrentá-los. Na sequência, a gente tem a entrada da nossa campeã feminina do SmackDown, Bayley, né? A Bayley que também sobreviveu na WrestleMania, conseguiu seguir como campeã ali feminina. Muito com a ajuda da Sasha Banks, principalmente, né? E ela vai lá, então, se gabar, dizer que ela, contra tudo e contra todas, derrotou todas as adversárias, conseguiu passar por várias delas ali do que tem no SmackDown e se manter como campeã, né? Não conseguiram tirar o título dela. Então, meio que... Ela já chegou no topo do topo e ninguém mais derruba. Nisso, então, ela é interrompida pela gerente geral do SmackDown, né? A Stephanie McMahon. A Stephanie McMahon primeiro aparece e diz que a partir de agora, ela vai ser a comandante do SmackDown, a comissária do SmackDown, né? Depois dessa WrestleMania, ela que vai começar a comandar no resto do ano. E ela fala, então, que pra definir um próximo desafio pra Bayley, ela tem que ter uma nova desafiante. Pra isso, então, ela marca um combate entre as superestrelas do SmackDown e a vencedora vai, então, conseguir enfrentar a Bayley, né? E aí, agenda, então, um combate na sequência, que foi um combate quatro fatais. Lacey Evans, Tamina, Naomi e Sasha Banks. Isso mesmo. As quatro ali lutaram na sequência para definirem, ali, então, uma desafiante da Bayley para o show seguinte, né? O Money in the Bank, aí, no caso, provavelmente deverá ser o show onde essa luta deve acontecer. E a Sasha Banks acabou levando a melhor, né? A Sasha Banks, aí, acabou se dando bem e vencendo a luta e, finalmente, se classificando. Deixou a Bayley um tanto apreensível, porque é a sua melhor amiga e ela enfrentar a sua melhor amiga vai ser algo muito complicado, né? A gente tem que ver nas próximas semanas se elas vão se entender, se elas vão ter um combate amigável, se elas vão se desentender, se vai ter alguma traição da Sasha, se vai ter alguma traição da Bayley. Mas o fato é que vai rolar. A Bayley contra Sasha, pelo título feminino do SmackDown, já está, então, escrito. E, bom, na sequência do show, nós temos a entrada, então, do King Corbin, né? O nosso grande Baron Corbin, então, ali, também aparece para falar ali no SmackDown, né? Ele pega o microfone e comenta ali que, a partir de agora, a partir dessa nova temporada, ele quer empilhar nomes, né? Ele quer empilhar uma série de adversários ali e, por conta disso, ele desafia qualquer um, mas qualquer um mesmo do backstage para aparecer e ter uma luta contra ele. Só que, provavelmente, ele se arrepende, né? Porque quem aparece é ninguém mais, ninguém menos que Undertaker, né? O Deadman Undertaker retorna e aparece, então, ali no show do SmackDown. Rapidamente, então, ali vai ter uma luta contra o Baron Corbin e o Undertaker, então, derrota o King Corbin, né? O Undertaker, então, ali, rapidamente dá um squash no Corbin. O Corbin nem consegue relar a mão dele. O Undertaker simplesmente destrói o Baron Corbin nesse combate. E, com isso, na sequência, ainda pega o microfone e comenta lá, né? Ele vai e fala que ele está de volta. Ele agora vai ficar fixo no SmackDown, porque foi a verdadeira casa dele durante muito tempo. E que, inclusive, foi ele que construiu ela. Fazendo uma referência, óbvia, ao AJ Styles, né? Porque o AJ Styles utilizava essa frase no SmackDown, dizendo que o SmackDown Live é a casa que AJ Styles construiu. Então, o Undertaker vem e ainda cutuca o AJ Styles depois de enterrar o próprio AJ Styles na WrestleMania, né? Lá naquele combate deles de cemitério. Então, fica a dúvida se o AJ Styles um dia vai revidar, se o AJ Styles um dia vai voltar. Aonde está o AJ Styles, afinal? Mas o fato é que o Undertaker retorna, então, nesse SmackDown e dá essa cutucada depois de vencer o King Corbin. E aí, chega o evento principal, né? O Braun Strowman vai ter seu combate contra o Sam Zayn ali. Um combate do campeão intercontinental contra o campeão universal. O Braun Strowman nem estava tendo tantas dificuldades assim. Chegou a fazer ali três Running Power Slams seguidos em cima do Sam Zayn. Parecendo, então, que ele ia vencer o combate. Mas, antes de ele ir para a contagem, de repente, aparece ali, então, o Sheamus, né? O Sheamus invade a luta, vai para cima do Braun Strowman. Começa a dar uma surra no Braun Strowman ali, então. Fazendo com que o combate acabasse por desclassificação, né? Acaba terminando por DQ ali. Então, o Braun Strowman não consegue vencer o Sam Zayn ali por contagem, né? Mas aí, o Sheamus começa a dar uma surra no Braun Strowman. Até que aparece ninguém mais, ninguém menos que o Sin Cara. O Sin Cara retorna e vai para cima ali, então, do Sheamus para ajudar o Braun Strowman. E começa ali, então, a ir para cima do Sheamus também. Nisso, vamos para o intervalo. E quando volta, então, ficou, então, marcado, logo para a sequência, um combate de duplas, né? O Sin Cara junto ali com o nosso querido Braun Strowman contra Semizem e Sheamus, né? Um combate de duplas acabou rolando na sequência. Mas acabou não dando muito certo para o Sin Cara não, né? O Sin Cara tentou ali demonstrar talento, tentou ali chamar a responsa. Não deu muito certo. O Sheamus conseguiu ali finalizar ele e derrotar o Sin Cara, né? O Braun Strowman ficou para o lado de fora, lá, nocauteado. E aí, com isso, o Sheamus aproveitou, rapidamente pegou o microfone e disse que o seu objetivo é o título universal. Que ele vai atrás do título universal do Braun Strowman e ele quer uma chance por esse cinturão e vai fazer o que for preciso para conseguir isso, né? Então, ficou esse recado. O Sheamus quer o título universal do Braun Strowman e fará de tudo para conseguir essa oportunidade. E foi esse o episódio do SmackDown dessa semana, né? Tivemos aí retornos, tivemos aí defesas de títulos, tivemos aí desafiantes novos e tivemos, claro, também o Sheamus aí começando uma rivalidade com o Braun Strowman. E é isso. Comentem o que vocês acharam, deixem o like, se inscrevam no canal. Até a próxima e fui!